Olha, a minha família sempre foi muito ligada à Ordem dos Advogados, né? O meu avô, que já foi por você mencionado, ele militava na Ordem nos anos 80, anos 90, foi conselheiro federal, conselheiro seccional, foi idealizador da Escola Superior de Advocacia e depois meu pai também caminhou pela Ordem dos Advogados. E aí eu, depois de formado já, um pouco maduro, falei, não, eu vou caminhar por essa linha também. Comecei a frequentar a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, primeiro com comissões temáticas, depois me colocando à disposição para todas as missões que me eram dadas, palestras no interior para auxiliar na formação dos advogados, examinador de concursos, porque os concursos das áreas jurídicas, a Ordem dos Advogados obrigatoriamente tem que participar. É requisito de validade desses concursos da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública, por exemplo. E eu fui, nos dois últimos concursos da Defensoria, fui o representante da Ordem dos Advogados e com o designador, também um desafio muito interessante. Já estava julgando os outros também. Já estava julgando os outros, porque a gente elaborava a prova fechada de múltipla escolha, depois elaborava a prova aberta, em que a gente também, além de elaborar, tínhamos a obrigação de corrigir, e ao final a prova oral, que é o momento talvez mais sensível de escolha, porque você tem que buscar aqueles que estejam mais preparados naquele momento, respondendo oralmente uma pergunta que é feita. E no caso particular da Defensoria, ainda preparados e vocacionados para exercício da Defensoria, que não é simples defender os hipossuficientes do nosso país. Então, também foi um desafio, via a Ordem dos Advogados, que nós cumprimos, conselheiro seccional, até que veio essa oportunidade. O nosso querido ministro João Otávio Noronha, enquanto presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, batalhou bastante para cumprir o desejo dos mineiros, que lhe adveio desde 1988. Desde a Constituição da República, Minas Gerais, entende que ela deveria ter um Tribunal Regional Federal, porque ao final desse processo, nós respondíamos, nós mineiros, por mais de 30% do acervo do Tribunal Regional Federal da primeira região, que englobava 14 estados na nossa Federação Norte, alguns do Nordeste e alguns do Centro-Oeste e Minas. Então, havia, evidentemente, uma distorção que se resolveu com a batalha do ministro João Otávio de Noronha, com o apoio de parlamentares mineiros de destaque. Eu falo do Diego Andrade, na Câmara dos Deputados, então líder da maioria, do deputado Fabi Lideranças e também do senador Rodrigo Pacheco. Isso culminou nesse tribunal com a edição da lei que criava o tribunal. E com a edição da lei que criava o tribunal, com esse processo peculiar desse tribunal, porque normalmente tudo se resolve ou no Estado ou nacionalmente, nos tribunais em que englobam mais de um Estado da Federação. Aqui foi um processo híbrido, porque é um tribunal mineiro, então a primeira fase da escolha, a formação da lista sextupla, ela passou pela ordem dos advogados de Minas Gerais, mas a segunda fase da escolha, que é a formação da lista tríplice, que é remetida para o chefe do Poder Executivo, no nosso caso o presidente da República, essa segunda fase da lista foi pelo Superior Tribunal de Justiça, porque era um tribunal novo. Como era um tribunal novo, caberia ao Superior Tribunal de Justiça fazer a escolha dessa lista. Então foi uma experiência complicada, porque os 33 ministros, cujo o acesso para os advogados, para nós mineiros é, embora a gente tenha um bom relacionamento, mas sempre é um acesso mais difícil. Para quem advoga, como eu advogava, sabe como é que é uma coisa acessar um desbagado, outra coisa é acessar um ministro e tudo. Mas passamos também por essa fase, passei por essa fase, fui escolhido para a lista tríplice e depois a escolha do presidente da República, que divulgou a lista dos escolhidos, não só dos escolhidos da advocacia, os dois escolhidos da advocacia, eu e o desbagador Gregory, os escolhidos do Ministério Público Federal, como também a escolha dos juízes de merecimento, porque a Constituição determina que a ocupação das vagas da magistratura, que são de promoção, ela se reveza entre os mais antigos, a antiguidade, e aqueles escolhidos por merecimento. E era preciso, então, fazer essa escolha entre os votados pelo STJ de merecimento, o presidente da República escolheu outros seis nomes. E aí, no dia 11 de agosto, o dia da justiça, o dia do advogado, saiu essa lista e eu fui, tive a alegria de ser agraciado com a escolha do nosso nome para mais essa missão. Já tivemos a missão de apaziguar e reformular a Federação Paraibana, a missão de reconstruir o Cruzeiro, e aí agora a missão de construir um tribunal, o mais novo Tribunal da República. A missão de reconstruir o Cruzeiro,